...do futebol. Em campo, sob os olhares atentos e nervosos de mais de 160 mil torcedores, as equipes do Botafogo e do Cluminense. É o momento da decisão. Em 90 minutos, toda alegria ou toda tristeza do mundo. Porra, faltando dois minutos, cara, pra ele ser campeão, né? Porra. O empate dá o time do futebol. É, é. O primeiro rolou, os dois primeiros turnos, nós ganhamos, o Botafogo colocou seis pontos na frente. O Botafogo colocou seis pontos na frente, aí não teria o terceiro turno. Aí, numa reunião entre os presidentes dos clubes, o Botafogo abriu mão, né? E criaram o terceiro turno. O Carlos Alberto, né? O time do Botafogo era Carlos Alberto, Brito, Osmar e Paulo Henrique. Nem Conceição e Carlos Alberto, né? Zequinha, Nilson, Jair, Jair e Paulo Sérgio. Quantos campeões do mundo tinham em campo aí nessa época? É, Marco Antônio, Carlos Alberto, Brito, Paulo Sérgio, Jairzinho. Pô, fora os caras que jogaram na seleção também, Denilson, jogaram na Copa de 66, próprio Lula, né? Félix. Mas 71, você tinha acabado de ser campeões, você tinha acabado de ser campeões. Tinha campeões, né? Zequinha. Lembro que o Zequinha, jogador do Flamengo, trocaram pelo velho, pelo velho, aquele perna de pau. Tricolor, um momento de emoção. Bola na trave. É Demi Menezes. É, Demi Menezes, né? Jogou na Copa de 50, né? Foi artilheiro, né? Da Copa de 60, da Copa de 50. E vai aí também, tá nesse jogo ali, viu? É, né? Príncipe. Marcondônia também, gente. O Cheio é o Antônio, né? Brito, né? Carlos Alberto aí no lateral direito, viu? Carlos Alberto te machuca, né? Torca o joelho. Pressão tricolor. É tudo ou nada. O time devia procurar o gol a todo risco, mas não havia jeito de acertar. O 0 a 0 do primeiro tempo era bom para os alvinegros e mal para o clube. E o Botafogo estende para marcar, mas Félix foi lá. Queria fazer o gol? Queria fazer o gol no canto do goleiro? Ele foi lá e pegou. O gol no canto do goleiro? É, Deus conhece. Só batia no canto do goleiro, pessoal. Aí agora o Virajara caiu para dentro do gol, né? O Marco Antônio, né? O Marco que foi em cima dele. Olha que coisa linda, né? As bandeiras, né? Marco Antônio teria deslocado o Virajara, mas o juiz foi inflexível. O gol valeu. E olha o Marçal que era em peitar todo mundo. Então o Sérgio era revoltado, olha lá. E como se ocupava o campo, né? É. 1 a 0. Lu. O Botafogo que cantara a vitória antes do tempo. E o Sérgio Moreira. O Botafogo era a líder do campeonato até a última hora. Não, não, foi isso. Nós jogamos os dois do ano, colocamos seis pontos da velha e criaram o terceiro do ano. Eles ganharam o terceiro do ano. Era uma festa, né? Linda. Puro. Conseguiram acabar, né? Não tem mais. Não tem mais condição, cara. E é meio que o futebol não ajuda também. Ah, também não. Não, Sérgio, não ajuda mesmo, velho. Não ajuda, cara. O maneiro que os caras estão jogando bola hoje não ajuda, não. Ah, não. Os caras não estão vibrando quando você dá um carrinho no peito do outro. Ou quando você isola a bola. Pô, os caras estão vibrando, pô. Então... Vamos agora ver um Fluminense e Vasco. Não é? 4 a 1. Roberto já estava nesse time do Vasco, né? Em 1975 já estava nesse time do Vasco. E o Paulo estava no Fluminense. Esse jogo aí, o Pintinho, é, é. Foi um gol de cabeça. Foi um gol de cabeça. Esse é o gol de... É, o gol do Malfrini. Malfrini, é. Faço um gol de cabeça. O time era muito bom também, né? Nossa. Eles camparam aí o Pintinho, né? O Pintinho, eu, em vez de ser o Moisés, é que danou Moisés, duas zaga. Moisés e Joel. Joel do lado dele, olha lá. Olha o que só dava uma porrada na gente. O maior era o domínio tricolor, Edu fez um belíssimo gol de bicicleta, anulado pelo juiz. Por reclamar, Joel levou também um cartão amarelo. O flu então foi lá. E Paulo César marcou de cabeça, depois de excelente passe de Gil. Os tricolores estreavam na decisão para o título com um passeio. Reverino deu-se até o luxo de rebolar e perder um gol feito. Como quem não faz leva, o Vasco descontou com Edu. A zaga da Toninho e Joel Moisés são os famosos.